Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Queres um bocadinho de caberito, meu filho? Não, avó, eu sou vegan. E um bocadinho de bacalhau? Avó, eu não como cadáveres de animais. Ok, meu filho. Então e peru? Não, avó, eu não como nenhum produto que seja sofrimento animal. Para mim, comer carne é homicídio. 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 Avó, não chateia mais. Olha, queres uma rabanada? Tem... tem ovos, avó. E arroz doce? Tem... tem leite. Olha, e um bocadinho de pão com queijo da serra? Tem... queijo da serra. Olha, meu neto, então barro ao cu com manteiga de soja. E enfia lá uma anheira de tofu. Sabes, mãe, vai para a puta que pariu. Eu tô amicídio... H裸 mataram Onze, você está em torno de tolo.